Fala aí galera, hoje eu vou fazer uma lista de 10 facas que dá pra comprar no CSGO com até 500 reais. Lembrando que eu sempre me baseio no site Buffo63, que é o marketplace da China, um dos melhores lugares pra comprar skins, já que os preços são mais baratos. Em relação ao mercado da Steam, geralmente é 30% mais barato. Se vocês quiserem muito um vídeo explicando certinho como comprar e vender skins no Buffo63, deixe um comentário e um like nesse vídeo. Se eu ver que é uma dúvida de muita gente, eu vou gravar um tutorial completo sobre como conseguir comprar skins no site da China. E sem mais enrolação, vamos que vamos pras 10 faquinhas que a gente preparou aqui pra vocês. E começando com a Huntsman Freehand Minimalware, você vai gastar aproximadamente 490 reais pra comprar essa faca. Tudo depende da cotação aí do dia, né? Tamo falando de um site da China, então as skins são vendidas em renminbi, né? Então não. A conversão aí da moeda da China pra moeda do Brasil sempre depende da cotação diária, né? Mas enfim, 490 reais dá pra pegar. Essa Huntsman Freehand Minimalware parece que custa mais do que 500 reais. E gastando um pouco menos ainda, tá? 420 reais aproximadamente, você consegue uma Huntsman Knight Field Tested adendo aqui. Essa foi a minha primeira faca do CSGO, mano. Bota fé. Foi uma Huntsman Knight Minimalware, se eu não me engano. E eu achava essa faca muito irada, mano. Essa daqui tá entre as melhores facas pra se comprar até 500 reais. E eu tenho um carinho especial por essa faca. Acho que eu vou comprar uma dessa de novo no meu inventário. E por 470 reais dá pra comprar uma Classic Knife Stained Field Tested. É uma faquinha pra quem gosta desse modelo bem bacana, né? Classic Knife lembra bastante o CS 1.6. Tá um preço bacana também, não parece custar só 500 reais, né, mano? Parece custar um pouco mais. Tem essa animação muito da hora aí, própria da Classic Knife, né? Que só ela tem, é exclusiva. É uma faquinha bem maneira, mano. E por também 470 reais dá pra comprar uma Flip Knife Rust Coast Battles Card. Essa daqui, quanto mais desgastada, fica mais da hora, mano. Porque ela vai ficando mais enferrujada, né? Um pouco mais alaranjada e tal. Eu acho essa faquinha aqui bem style, por isso que a gente colocou ela na lista. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E a próxima também, perto de 470 reais, é a Guts Tiger Tooth. Essa daqui é Infector New, né? Então não tem nenhum detalhe, nenhum risco. Realmente é uma faquinha perfeita. Não é todo mundo que gosta de Guts, mas combinaria perfeito aí com inventários amarelos, por exemplo. Foi um vídeo que eu fiz há pouco tempo no canal, né? Porque Tiger Tooth é bem amarelona, combina com qualquer skin amarela ou dourada do inventário. E se você não gosta de Guts, pelo mesmo preço você consegue a Shadow Dagger Tiger Tooth, né? Uma faca que aparece nas duas mãos e tal. É um modelo bem único, acho que é a única faca do CSGO que aparece ela em duas mãos. É uma escolha bacana também, também Infector New. E por 480 reais dá para pegar uma Paracord Knife Blue Steel Battles Card. Não parece ser muito desgastada, velho. Essa daqui da lista é uma das que mais parecem caras, né? Porque é azulzinha e tal, lembra um pouquinho uma Blue Jam. Eu achei uma boa escolha. Tem animações também legais dessa faca aí e tal. Acho que tem uma animação especial e tal. Uma faca estilosa por menos de 500 reais. Mais uma escolha legal de Guts, tá? A Guts Lore Well Warned. Você consegue comprar ela por 500 reais. Já é uma skin mais top, né? Skin Lore, para quem gosta aí da Dragon Lore e tal. Apesar de ser uma Guts, eu acho que combinou demais, mano. Esses efeitos ali dos arcos, né? Entralaçados. Ficou bem chamativo, mano. E uma das melhores skins aqui da lista. Também por 500 reais. Outra escolha de Classic Knife. Essa daqui é uma Blue Steel in Battles Card. Só que nem parece que está bem desgastada e tal. E ela lembra bastante uma faca Blue Jam, mano. Eu gostei dessa daqui. Uma faca grande, né? Uma faca clássica. A galera sempre reconhece por causa dos CSs antigos. Aí o CS 1.6 e tal, né? E novamente tem essa animação legal. Que se você só fica aqui olhando para a faca, o boneco vai colocar o dedo, né? Na lâmina e tal. Isso que é uma animação bem interessante, mano. E estourando só um pouquinho do orçamento. Apenas 10 reais. 510 reais. Você pega Shadow Dagger's Marble Faint Factory New, mano. Eu acho que essa daqui da lista é uma das melhores. É a faca que mais tem cores, né? Dá para você encontrar aí um pattern com talvez um pouco mais de azul e vermelho e pouco amarelo, né? Que parece um pouquinho o Fire Ice e tal. Eu acho que eu pegaria essa, mano. De todas as facas da lista, eu acho que essa daqui é a que chama mais atenção. É a mais única, né? É uma faca que aparece duas facas na tela e não apenas uma. Então é bem interessante, né? Mas olha todo mundo que é fã das adagas, né? Das Shadow Dagger's. Porém está aqui uma boa escolha por 510 reais em Factory New. Me diz aí nos comentários qual foi a sua faca favorita dessa lista. E se você quiser um vídeo com facas até mil reais, vamos bater 2 mil likes aí nesse vídeo. Combinado? Vou deixar alguns inventários temáticos indicados aí para vocês. Tamo junto e a gente se vê lá. Falou!